É, cadê? Do Prod Wakiama. Wakiama. Coeco, satisfação total, tua inspiração máxima. Conta um pouco sobre o beat que tu fez com o batimento cardíaco do bebê do Doca. Mano, esse daí eu quase não fiz, mano. Cê acredita? Sério? Tipo, eu vi que o Doca postou no Twitter. Tipo, alguém faz um beat com o batimento aqui do meu bicho, ele falou, acho. Uma parada assim. Aí eu vi o vídeo, aí o post, mano, 23 horas atrás. Aí eu falei, ah, mano, a galera já fez, mano. Eu tenho certeza que ninguém... Nem vou fazer. Aí o Yongui tava lá no estúdio também, quando eu vi o post. Ele falou, não, mano, faz aí, parça. Faz aí, pá. Sei louco, como não? Aí eu tinha uma ideia de beat já, que eu acho que eu já ia mostrar pro Doca, tá ligado? Aí eu peguei o áudio, né, do vídeo lá que ele postou. Coloquei no projeto, acertei o BPM lá. E eu criei uma melodia em cima do batimento. Porra, mano. A partir do beat que eu tinha feito também já. Tipo, pra ligar mesmo, tá ligado? Não foi só eu joguei o áudio ali no beat e foi isso, não. Caralho, que da hora, mano. Criei um bagulho em cima, tá ligado? E aí eu postei, mandei pra ele no Whats. Acho que eu tenho até o áudio aqui. Tem áudio aí? Foi aí. Que ele mandou. E eu postei lá no Twitter, né, mano? A galera começou a dar RT pra caralho. Piraram na ideia, mano. Falei, como assim, mano? Que bagulho foda, né? Que bagulho doido, mano? Essa parada aí de ter construído o bagulho ali por cima. Põe aí. Põe na frente do Mike. É, logo. Acho que você é cabuloso mesmo, mano. Não tem condição. Eu vou estourar um hit nisso aí, pode ter certeza. Põe num X aí. Vou colocar aqui, ó. Põe num X. Pera aí. Vou tirar do YouTube. Tem que fazer agora, mano. Tem que fazer agora, hein, mano? Faz tempo que você mandou pra ele isso aí? Ah, foi no dia que eu postei lá, mano. Nem sei quando foi, mano. Jogou lá no Twitter, lá. Não, e virou notícia em vários portais. Falei, tá porra, mano. Orra, mano. Olha só, mano. Um beat de combatimento cardíaco. E nem ia fazer, né, mano? Eu nem ia fazer. Meteu, louco, não. Não vou fazer, não. Eu falei, não vai. Como você não vai fazer? As ideias. Você não fazia. Você vai fazer, sim, acabou. Claro, né, mano? Os bagulhos mais. Foi tipo isso aí, mano. Faz, você tem que fazer, mano. Falei, pô. Faz o bagulho, mano. Tá tirando. Final foi que deu a diferença aí, gente. Eu precisava fazer uma homenagem mesmo pro bagulho, que eu fiquei mais feliz, mano. Isso é louco. Foi top, mano. Foi se doca desde a época que era a som de cloud lá. Ele fazia, tipo, só... Não gravava, não era nem autotune. Era aquele pitcher do FL, tá ligado? Ah, o pitcher ali. Andersaço, tá ligado?